Oferecendo consultoria avançada, a The Business Comunicação é a ponte entre desenvolvimento de pessoas e negócios de sucesso. Conheça tudo sobre a agência na reportagem a seguir. Uma comunicação eficaz é fundamental para estabelecer a boa relação entre líderes de empresas, funcionários e clientes. Às vezes a timidez, a postura ou o próprio vocabulário acabam impedindo que isso aconteça. Foi aí que Carla Donce enxergou a oportunidade de compartilhar sua experiência profissional e passou a oferecer consultoria de comunicação. Passei pelo corporativo, passei por indústria, por desenvolvedora de software. E aí hoje a Carla Donce, de hoje, é aquela Carla que quer desenvolver pessoas. Porque eu acredito que desenvolver pessoas faz com que elas desenvolvam suas vidas. Em 2018, a empresária abriu a The Business, na cidade de Campinas, com foco no desenvolvimento de pessoas e negócios. Carla elabora estratégias de comunicação de forma assertiva e estruturada para os seus clientes. A The Business Comunicação é uma consultoria de comunicação focada e especializada no desenvolvimento de negócios. Eu auxilio as pessoas a formatarem a base das suas empresas. Quer saber qual é o tom de comunicação, quais são os públicos, as pessoas, o posicionamento de marca, código de conduta e cultura organizacional. Carla afirma que, com os seus métodos de ensino, qualquer pessoa é capaz de se comunicar bem. Ela realiza consultorias, palestras, treinamentos e mentorias. A comunicação assertiva nada mais é do que ensinar você a ter clareza sobre o seu raciocínio e transformar isso na sua oratória. É sobre você conseguir passar a sua mensagem. Entre os projetos para o futuro, a The Business planeja lançar uma nova mentoria de negócios, chamada Mulheres da Beleza, que será destinada exclusivamente para profissionais da área. De acordo com a empresária, serão seis encontros online, ao vivo, com materiais para que cada empreendedora possa aplicar nos seus negócios. A The Business vem obtendo resultados impressionantes, que são comprovados a cada feedback dos clientes. Ter uma comunicação assertiva com os diferentes públicos, seus parceiros, seus clientes, seus fornecedores. E isso a The Business faz muito bem. Além do planejamento assertivo da comunicação, ela compreende muito bem a missão e visão valores. O propósito daquele negócio existir. E por meio disso, consegue dar o tom de comunicação e posicionar a marca de uma forma muito assertiva no mercado. É incrível eu poder ouvir desses clientes e alunos também a transformação que se gerou. A maior parte deles, o que me diz é, cá, abriu uma janela. Tchau, tchau.